A exploração econômica de programas de computador pelas empresas que desenvolvem, revendem ou distribuem software, inclusive de origem externa, abrange o software desenvolvido sob encomenda e também o software padronizado, que é negociado por meio de licenças de uso. Nos dois casos, trata-se de atividade típica de prestação de serviços, incluída nos itens 1.4 e 1.5 da lista anexa à Lei Complementar nº 116. Os tributos que incidem sobre atividade são Gispasep e Cofins, calculados pela modalidade cumulativa, nas alíquotas de 0,65% e 3% sobre o faturamento, respectivamente. O ISS, cuja alíquota é fixada pelo município, além do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, que seguem a regra de tributação das empresas em geral. Essas empresas presumem o lucro, multiplicando sua receita por 32%. Os valores pagos ao exterior, pelo direito de distribuição de software de origem externa, estão sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, normalmente calculado pela alíquota de 15%. Obrigado. 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 Obrigado.